Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mariano Duce de leite, pelo amor de... Tchau Vé, você chama de irmã dulce de leite Você não tem nem irmã dulce E você ri, Gabriel, você tá fora Você tá três minutos fora Tá, seu desgraçado Vai Boa noite, Sérgio só come Cara, eu tava imaginando aqui, né Sérgio só come? Tá louco, velho? Boa noite, gordo do pão de cast Fala, Sérgio e o Sasami Fala de gobas, beleza, mano? Ah, de gobas? Nunca te dei liberdade pra te chamar assim? Pra me chamar assim, que tá louco? Sai fora Vá, ô animal Vagabundo Vá, ô monstro Calma, calabresa Ô, gordão do açúcar A gente viu aquele dia que você foi lá com o Daniel O gordão do açúcar Não vou ouvir seu áudio, velho Isso aqui é... Ah, não vou ouvir, não Tá, sai fora Boa noite, Alitorresmo Alitorresmo? Tá, não vou ouvir também, não Sai fora Cai fora Vai, vaza Mete o pé daqui, vai Boa noite, lasanha Manoela Saudade de você Não vou ouvir Não, não Não, não Não, não São três áudios Três, velho Sequência, velho Vai Vai Ô, boa noite, Quindim Lauper Ô, boa noite, Monteiro Carboidrato Que isso, mané? O cara mudou da água pro vinho do nada aqui, mané Ô, Magá É, boa noite, Assado Batista Ô, boa noite, Kawan Rei Momo Cara, cê tava falando o pessoal aqui Ô, boa noite, Kawan Rei Momo Ô, boa noite, Elisa Lanches Ô, Rames Rosbifes Mas que... O que tá acontecendo aqui, bicho? Ô, vem... Rames Rosbifes, cara Tá, cê me respeita, velho Ô, boa noite, Dom Peso, primeiro Caraca, essa foi muito boa Dá um... Dá um peso pro pp Mano, mano Fala aí, gordão da X-Soda Eu posso chamar você de Big Mama Vá pra puta que pariu, cara Big Mama Big Mama Ah, se fuder, velho Ai, caraca, bicho Fala de garas, beleza, mano? Tá com a refúria aqui Ah, se fuder, me chamar assim, tá louco, velho? Eu não aceito, não Se eu ter um nome aqui, eu não aceito Que ser chamado assim, nem fuder Boa noite, cocô de monstro Como é que tá acontecendo, seu filho da... Boa noite, Teresa Vip Fala de Gibbers, beleza, mano? Você não vai me chamar assim Não vou deixar, vai, sai fora Pô, tia turbina Tira esse batom aí, velho Não, sai fora, vai me chamar de tia turbina E sai mesmo Por que ele tá usando o batom, mano? Pô, o cara, ele tá achando ruim O pessoal chamar ele assim, o cara também não ajuda, pô? Assim, não vou ouvir seu áudio É uma falta de educação fudida Seu áudio Não dá Não vou ouvir Boa noite, Sara Janta Cara, você é muito pilantra, né, velho? Você passou três semanas seguidas falando do Sérgio Sacani Que tava na academia Que ele não ia emagrecer Que a academia não servia pra nada Que se você virar os presidentes, você ia fechar todas as academias Você é muito safado, cara Você é um traidor Você é um gulas escariotes, cara Você é um gula escariote, cara Você é um gula escariote, cara Ai, cara, minha barriga tá doendo Gula Gula É um gula escariote Caraca, bicho Não tem vergonha na cara Eu vi o que você falou, velho Tá, já vou cortar aqui Gulas escariote é você, animal Tá, você vem com graça sempre, né? Tá com graça, velho? É, diga, você tá a cara da vovó Mafalda, velho Se pintar sua cara e botar a peruca Você já me chamou de vovó Mafalda Você vai ficar a cara da vovó Mafalda Vovó Mafalda não, né, velho? Não tem nada a ver com vovó Mafalda Caraca, muito bom, mano Cara, na moral, isso foi muito bom, bicho Na moral Ai, cara, sério, tá doendo a minha barriga aqui, mano Na moral Ai, meu Deus Meu Pai Amado Coitado do cara, mano Agora quem é esse viado aqui, meu irmão? Eu, cara de boiola do caramba Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Amor Amor Amor